E você diria que o 6 em 7 é uma habilidade? Eu acho que a fórmula de lançamento à arte, de lançar, é uma arte. É uma arte que é muito científica, assim como música. Você já parou para pensar que música é muito científica? Absurdo, né? Parece que não, mas é muito científico. É, quiçá, matemático aquilo. A distância entre as notas, a matemática musical é muito matemática e, ao mesmo tempo, é arte. E aí, o que eu acho, por que eu acho que onde a arte encontra a ciência é quando você pega a ciência e executa na sua vida, no seu ambiente, aí fica único. Por exemplo, lá na África, no meio de uma tribo, o cara vai executar princípios da música com aquilo que ele tem. Isso torna aquilo artístico. Ele não tem eletricidade, então ele não tem uma guitarra elétrica, mas tem um, sei lá, um instrumento de sopro. E é completamente diferente de qualquer outro instrumento. Ele segue a mesma escala, não tem jeito. A música é a música. Aquilo torna arte quando você, de acordo com as suas vantagens e desvantagens naturais ou conquistadas, você aplica aquilo. A música é a execução de sons a partir de certos princípios, regras e fundamentos. Mas você pode improvisar na música, mas ela não tem notas fora da escala, porque senão não é música, é barulho. Tem um filho de dois anos que não faz música, ele faz barulho, porque ele não entende as regras.